Eu sei que você tá assustada Entendo que você nunca fez Mas é só ficar relaxada Que o R7 vai botar de uma vez Novinha você vai sentindo E vai fazer até careta Quando eu botar Quando eu botar Quando eu botar Pau na buceta Quando eu botar Pau na buceta Quando eu botar Pau na buceta Toga xareca Toga xareca Toga xareca no meu peru Toga xareca Toga xareca Toga xareca no meu peru Esse é o DJ R7 Tá mandando essa pra tu Eu sei que você tá assustada Entendo que você nunca fez Mas é só ficar relaxada Que o R7 vai botar de uma vez Novinha você vai sentindo E vai fazer até careta Quando eu botar Pau na buceta 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 Ha, 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 uh, ha, ha, uh Toga xareca, toga xareca, toga xareca no meu peru Toga xareca, toga xareca, toga xareca no meu peru Esse é o DJ R7, tá mandando essa pra tu Toga xareca, toga xareca, toga xareca Toga xareca, 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 t